Na contramão do caso de violência contra a mulher registrada na cidade de Mantena, a polícia militar lançou uma operação no Vale do Mucuri. Ah, é coisa boa! São 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Ah, campanha de conscientização. É diferente, filho. Fantônio Pesso e Vitor Cui conversaram com a Cabo Thaís dos Santos sobre o evento e vão contar detalhes aqui. Essas campanhas são bem-vindas, eu vi ali. Vocês estão aí na Praça, Fantônio? Nicolás, nós estamos na Praça Tiradentes, onde a polícia militar lança uma campanha de 21 dias contra a violência à mulher. Eu vou conversar com a Cabo Thaís. Cabo Thaís, por que dessa campanha? Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu sou cabo da Polícia Militar e estou compondo, no momento, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica juntamente com o cabo Davidson Caetano. Nós estamos iniciando hoje uma campanha nacional. São 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Essa data foi escolhida porque, na verdade, nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra. Inicia-se hoje e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bom, a polícia militar, durante todo esse processo, durante todo esse período, realizará várias ações, dentre elas, blitz educativas, palestras em escolas e PSFs da cidade, rodas de conversa, reuniões com órgãos e entidades que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e também serão distribuídos panfletos e folhetos educativos. Qual o objetivo da campanha? O nosso objetivo é conscientização e mobilização social, para dizermos não a todo tipo de violência. Dizermos não à violência doméstica e familiar, à violência patrimonial, à violência moral, à violência sexual, à violência psicológica e à nova modalidade de violência, que é a violência virtual, onde o autor possui fotos da vítima, vídeos e imagens e ele ameaça expor a intimidade da vítima caso ela venha a romper com o relacionamento. E a importância dessa campanha é que durante essas palestras, essas rodas de conversa, essas blitz educativas, nós vamos fortalecer a importância de um boletim registrado na polícia, que é o REDES, a importância de uma representação na delegacia, o que é uma medida protetiva, quais são os meios de comunicação de denúncia que nós temos o 190 da Polícia Militar, nós temos o 181, que é o Disque Denúncia Unificado e nós temos o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Então, todas essas informações serão distribuídas ao longo da campanha, com o objetivo de fortalecimento para que essa mulher consiga romper com o ciclo da violência. Então, o objetivo central da nossa campanha é isso, é o fortalecimento da mulher, em especial as mulheres negras, porque nós entendemos que muitas vezes elas sofrem duplamente, elas são vulneráveis pela questão do preconceito, pela questão do racismo, pela questão da violência. O nosso objetivo maior é isso, é o fortalecimento das mulheres, para que elas consigam romper, vencer com a vida livre de violências, onde haja liberdade de escolha. Eu queria agradecer a Cabo Thaís pelas informações. Bom, Nicomédias, então agora resta apenas torcer para que realmente as mulheres empoderadas possam dizer não à violência, não a qualquer tipo de agressão aos seus direitos e torcer para que os homens também as respeitem. Afinal de contas, Nicomédias, se nós estamos aqui, é por conta de uma mulher, pelo amor de uma mulher. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Peço para o Balanço Geral.